Oi gente, o ensaio está começando, mas de um jeito bem diferente. Eu estou aqui, enquanto o Nelson e a Mari se arrumam no estúdio, para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre os modos de jogo do Injustice 2, já que no outro programa a gente ficou só no modo história. Tem vários modos de jogo no Injustice, só que não vai dar para falar todos eles. Então eu escolhi dois, que eu vou explicar melhor aqui. Eu vou falar sobre o multiverso. Então, para acessar o multiverso, você faz o seguinte, você vai no menu, X-Men aqui, ó, multijogador, mentira, é no jogo solo, você aperta aqui, e tem aqui, olha, jogar história, luta única e o multiverso. Como funciona o multiverso, gente? De acordo com a narrativa do Injustice, tem vários universos aí em que histórias diferentes podem acontecer. Pode ser que os vilões mudem, enfim. Então tem aqui vários planetas, que são de vários universos, que eles têm níveis de dificuldade diferente, e eles também têm histórias diferentes. Então tem uma descriçãozinha ali no canto, e tem a dificuldade. Quando você acessa um, você tem como se fossem as torres do Mortal Kombat. Então você tem nível de dificuldade diferente e quantidade de jogador diferente. Então se eu entrar nessa daqui, que tem três, por exemplo, olha lá. Eu vou escolher o meu jogador, eu vou de mulher gato. O primeiro desafio que eu tenho é enfrentar o Coringa. E o legal é que, assim, dependendo da fase, tem uns desafios a mais. Então esse, por exemplo, eu tenho umas bombas que vão ficar explodindo no meio da tela aqui, pra dificuldar a minha vida. Então muito bem. Só eu tenho aquele modificador das bombas. Que eu acho uma injustiça, mas... Conforme eu vou ganhando as partidas... Olha lá. Conforme eu ganho as partidas, pego minhas recompensas no fim, enfim. Então o multiverso, vale dizer que ele dura por um determinado tempo só. Então se você tá vendo o multiverso que tá pra acabar, corre e joga ele, porque nunca mais você vai ver ele na vida. O outro modo de jogo que eu gostei muito é o simulador de IA. No multijogador, além do modo versus o campeonato, você tem o simulador de batalha IA. IA, Inteligência Artificial. Se você selecionar esse daqui, você tem algumas opções como personalizar personagens da IA, designar defensores, lutar, treinar com os amigos, registro de batalha, enfim. É o seguinte. Toda pessoa que tem em Justus 2 pode colocar 3 jogadores aqui, 3 lutadores, pra defender. Como se fosse defender a sua base. Então se eu vier aqui, os meus 3 defensores são Mulher-Gato, o Batman e o Superman. Então você coloca, de repente, os seus personagens de level mais alto pra ajudar a defender o seu ranking aqui. Quer salvar a equipe defensiva? Sim, ok. Beleza. Então, várias pessoas que tiverem o jogo, elas podem ir nesse meu save e elas vão batalhar contra mim. Só que não vai ter um jogo eu segurando o controle, a outra pessoa lá jogando também. Vai ser a IA do console. Então, por exemplo, eu venho aqui no registro de batalha pra mostrar pra vocês. Olha só. Eu perdi bastante, hein? Quando as pessoas vieram até mim pra lutar contra os meus lutadores aqui, eu perdi algumas vezes, como eu também ganhei algumas. Mas tem recompensas no fim. E eu também posso atacar. Ó, atacar, você sempre pega alguém de level mais baixo, né? E como que faz pra atacar, gente? Pra atacar é o seguinte, você vem lutar, ele vai procurar oponentes online, e aí ele vai te dar, por exemplo, vou pegar essa primeira pessoa aqui. A equipe dele que tá ali pra defender é o Batman, Harley Quinn e o Lanterna Verde. Vamos ver. Eu entro aqui e eu seleciono outros jogadores. Não precisam ser os mesmos que estavam lá. Então eu vou pegar a Mulher Gato, eu vou pegar aqui a Supergirl, e eu vou pegar o Superman também. Confirmar a equipe selecionada pra entrar na luta. É isso aí. E olha só, eu não estou mexendo em nada no controle. Tem até um avanço rápido se você quer ver logo o resultado da partida. Mas o legal que eu acho disso daqui é o quê? Você pode ver quais são os combos que o seu personagem pode fazer. de repente eu gosto muito da Mulher Gato e eu não sei jogar com ela. Vendo essa partida aí com a IA do console, eu consigo ver quais são as possibilidades, os combos que ela consegue fazer. Olha aí. Então é uma oportunidade de você aprender isso. Mas a parte mais legal que eu acho é que você pode testar como que tá o seu equipamento. Porque você pode estar com um nível muito alto, mas seu equipamento pode não ser dos melhores. Então talvez você não leve vantagem na luta. Eu como tava com a Mulher Gato no nível 20, e os meus equipamentos também estão muito avançados já, eu levei essa faixa. Vamos ver a próxima luta. É, agora eu vi que a sacanagem é que eu peguei uma pessoa que tava só com um personagem no nível 4, né? Enfim, gente, é isso. Tem muitos modos de jogo no Injustice 2. Vale a pena você dar uma conferida pra ver qual é o seu preferido. Mas os meus preferidos são esses. Acho que vale dar uma olhada aí. Mesmo que você... Ah, mas por que eu vou ficar vendo uma batalha só em vez de estar jogando? É bem divertido. Bom, gente, enquanto a Thaís tá vindo pra cá, eu e a Mari a gente toca o barco. A gente tem duas indicações bem legais. Pode começar, Mari. Bom, jogo de plataforma, que lembra o limbo, com toques de ouro, um quesinho assim de Tim Burton e o protagonista é um gato. Tem como não ser só amor? É, tem. Tem como. A Walking in the Dark começa simples, mas fica bem difícil. Aqui não temos nenhum tipo de combate. A grande dificuldade é a agilidade e precisão necessárias nos pulos de Bast, além de pegar a manha nessas fases invertidas aqui. Terminar a tempo e pegar o Shiny são parte do objetivo. Mas olha, só terminar o jogo já é motivo de se orgulhar, porque realmente não é pra qualquer um e pode se preparar pra morrer bastante. São 100 fases da história e 10 desafios extras pros mais habilidosos. Ah, e ele é compatível com o Play Anywhere, ou seja, compra o jogo uma vez e pode jogar tanto no Xbox quanto no PC. E o progresso fica a salvo na sua conta independentemente da plataforma. E tudo isso com uma trilha sonora digna de playlist pra se ouvir o resto da vida. Outro jogo belíssimo que mescla plataforma com enigmas interessantes, o uso das estações, como sugere o título. Em Seasons After Fall, você controla essa raposinha aí por uma série de cenários que parecem saídos de um quadro. Cada estação funciona como um poder para solucionar problemas. Por exemplo, não consegue sair da água? Então use o inverno pra congelá-la. Precisa de uma plataforma? Então use a primavera pra florescer uma. E assim você progride nessa surpresa super indicada pra jogar com a molecada. Aê, agora sim o ensaio está completo. Cheguei, cheguei. E já vou mandando essa pra quem gosta de contra Mega Man e tá procurando algo com um desafio bem alto. Não tem melhor maneira de definir Dragon Bros. que a seguinte. Runner and Gunner. Porque o que você faz é correr e atirar. E pular também, né? Porque ninguém é de ferro. Tudo pra salvar sua mamãe dragão. Sim, ela foi sequestrada por essas máquinas nefastas e seus filhotes. No caso, você precisa salvá-la. Aí é destruir tudo quanto é robô que aparecer no caminho. Dragon Bros. é uma mistura de Mega Man com o contra e sem nenhum medo de admitir suas origens. São vários chefões gigantes pra derrotar e várias armas pra fazer isso. E nem pense duas vezes antes de usar o poderoso Ultra. Encheu a barrinha? Manda a bala. Dragon Bros. muda bastante em diversos modos de dificuldade. E o online local é pra até quatro pessoas. Não deixe de jogar as fases inspiradas nos clássicos Space Invaders e Buster Bros. Além de muito divertidas, concluir todas e nem são muitas, vai render um G's a mais no seu Gamerscore. Bom, se a ideia de relançar o Phantom Dust era algum teste pra reviver os clássicos do primeiro Xbox, então pode trazer tudo porque eu amei essa ideia. Jogo gratuito é legal. Jogo clássico gratuito, então é quase inacreditável. Pra quem curte Xbox desde o início, sabe que Phantom Dust é um dos grandes títulos da marca. Lançado originalmente em 2004, o jogo volta com visual em alta definição e rodando a 60 quadros por segundo. Uma grande chance pros jogadores mais velhos reviverem essa belezinha e uma baita oportunidade para os novinhos conhecerem um pouco da trajetória inicial do Xbox. E lembrando de novo, de graça. Perspectiva em primeira pessoa, um monte de demônios, muito sangue, violência e um protagonista fanfarrão. Não tinha como dar errado no primeiro Shadow Warrior e agora também na sequência continua maravilhoso. Bom, a gente já tava de olho em Shadow Warrior 2 faz tempo. Agora que foi lançado e pudemos jogar, deu pra ver que a expectativa não foi à toa. Um jogo de tiro em primeira pessoa sem um pingo de seriedade. Com diálogos cheios de zoação e um protagonista metido ao comediante, você encara demônios de diversos tipos e tamanhos. A parte boa é que você tem em mãos tanto armas de fogo quanto espadas e tudo pode ser aperfeiçoado para danos maiores e mais sangrentos. E olha, sangue é algo que não falta aqui, hein? Um detalhe interessante é que o jogo tem um sistema de criação procedural que muda os trajetos a cada nova partida. E se quiser deixar a parada ainda mais insana, saiba que a campanha aceita modo cooperativo para até quatro jogadores. Shadow Warrior 2 está legendado em português. Apaixonados por plataforma em 3D podem comemorar, porque mais uma dupla super carismática está chegando no Xbox One. Mas a gente estava mesmo dizendo que os jogos de plataforma 3D estão voltando. Depois dos ótimos Yooka-Laylee e Snake Pass, é hora de conhecer uma nova dupla de aventureiros, a gatinha robótica espacial Skylar e o passarinho tagarela Plux. Na Clover Island, os dois precisam coletar fuses para restaurar a ordem. Isso porque esse robô do mal aí, o CRT, tem altos planos sórdidos para o pacífico lugar. Como o pé de todo bom jogo do gênero, são vários coletáveis para caçar e poderes para desbloquear. E um deles é esse jetpack lindo de doer. Scarlet & Plux tem dificuldade bem branda, é todo coloridão e vai esquentar o coração de todos os fãs de plataforma 3D das antigas. Bom, gente, falar da Telltale é até sacanagem porque todo mundo aqui no Inside é muito fã, né? Mas o trabalho que eles fazem com Walking Dead é incrível e a terceira temporada manteve o trabalho excelente. A Telltale continua a entregar excelentes histórias, ótimos personagens e tomadas de decisão dificílimas com a terceira temporada de The Walking Dead. Fãs de Lee, Clementine e companhia, finalmente todos os episódios de A New Frontier estão disponíveis. E que grande finale, hein? A experiente Clem divide os holofotes com o Ravi, um ex-jogador profissional de beisebol, seus sobrinhos e Kate, sua cunhada. Acompanhamos de perto a sobrevivência desse novo grupo nas vizinhanças tomadas por zumbis de Baltimore. Essa terceira temporada se mantém fiel à HQ e não à série. assim como as outras duas. E suas decisões passadas são sim levadas em consideração. Quick-time events, árvores de diálogo e muita exploração continuam o foco. Mas com gráficos melhorados e mais expressivos. E para curtir a magnífica história, vale dizer que o jogo está legendado em português. A produção do Rime passou por muitos problemas, inclusive correu o risco de ser cancelado, muita gente não estava dando bola. Mas o jogo saiu e vai surpreender muita gente como me surpreendeu. Se liga. Estou para lembrar um jogo que tenha me feito chorar tanto quanto o Rime. Ainda que nenhuma palavra sequer seja dita em toda a trajetória, a história consegue ser intensa, emotiva e com um final catártico. Aliás, o jogo dispensa mapa, marcações ou qualquer tipo de auxílio para o jogador. Parece estranho, mas o design é tão bem resolvido que elementos sutis são o suficiente para te mostrar o caminho a seguir. Especificamente esta raposa que te acompanha na jornada e esta figura misteriosa que tem um papel chave na trama. Além disso, a trilha sonora tem importância fundamental nos acontecimentos e é nada menos do que espetacular. Como o foco é na história, os enigmas de Rime são bem lógicos que exigem observação do cenário. A ideia é manter a fluidez sem nunca te deixar travado nos estágios. Você controla o garoto Enu, náufrago que acorda numa bela e misteriosa ilha no Mediterrâneo. Aliás, repara bem nesse visual. Parece uma pintura em movimento. Desse despertar ao momento final, você encara um dos jogos mais incríveis do ano e possivelmente um dos mais impressionantes da geração. Rime tem um monte de colecionáveis e para achar tudo dá um baita de um trabalho. A dica é evitar caminhos óbvios. Se o jogo te leva para um lugar, tente vasculhar o lado oposto. A chance de encontrar algo é imensa. É isso aí. Não tem... Né? Não tem. O Ben mudou de nome e agora ele se chama Mixer e trouxe novidades. A que eu mais gostei é que agora dá para acompanhar até quatro transmissões de uma mesma partida de jogo online. Por exemplo, se o Bruno, o Nelson, a Thaís e eu formos jogar a mesma partida de Gears 4 e fizermos transmissão, vocês conseguem ver as quatro câmeras ao mesmo tempo numa tela só. Não é incrível? Tá meio vesca. E quem for acompanhar a E3 esse ano já marca na agenda. A conferência da Microsoft acontece no domingo, dia 11, às 18 horas, horário de Brasília. Ela vai ser transmitida pelo Mixer em resolução 4K. É claro que a sua TV ou monitor também tem que ser 4K, né, gente? E ó, o site é muito fácil, mixer.com. Saiu o trailer de anúncio oficial de Far Cry 5. E eu quase enrolei a língua para falar, hein? A gente já sabe que a trama envolve fanáticos religiosos que querem te converter ou te matar. O vilão e líder do culto é esse sujeito aí, ó. Ele se chama Joseph C. A Ubisoft promete lançar o jogo no dia 27 de fevereiro do ano que vem. Speedrunners chegou essa semana ao Xbox One e o melhor, de graça! Claro que pra quem é assinante gold, né? Ó, jogo de corrida em plataforma, multiplayer divertidíssimo. Então, ó, não dá mole, corre lá pra baixar. Gente, Overwatch acaba de completar um aninho de vida e rolou até um bolo pra comemorar. Olha só que legal. A própria May veio aqui no estúdio pra entregar pra gente. E, ó, tava uma delícia o bolo, viu? Pra aproveitar essa comemoração, a galera mandou uns recadinhos explicando por que gosta tanto de Overwatch. Se liga! side, boa noite! Um amigão dessa, amigona Thaís, amigona Mariana, boa noite! E a todos os amigões? O meu nome é Yali Bermudes, a minha name tag é Yali X1. E o que eu acho de Overwatch, o gráfico me surpreendeu muito a jogabilidade, a animação e a dublagem me surpreendeu muito. E... My level é 2, o meu tempo de jogo é 6, e... Fui em, boys! Fala, galera! Meu nome é Rabinus Locke, eu sou um jogador de Overwatch, eu tenho mais de 600 horas com o Reinhardt, eu adoro esse personagem, é um personagem favorito, tem até uma tatuagem em sua homenagem aqui. Uma das coisas que mais me atraem no Overwatch, tipo, além do seu mundo, eu gosto dessa jogabilidade que parece um grande tabuleiro de xadrez em alta velocidade e super frenético, então eu adoro muito esse ambiente. É isso aí, galera. Obrigado, até a massa! Oi, pessoal! Eu sou a Kate, minha gamertag é KateFollowey, e atualmente eu estou no level 159 do Overwatch com 175 horas de gameplay, e pra mim o que mais me encanta no jogo é o carisma dos personagens e muito do que eu consigo fazer em uma partida. Toda partida pra mim é diferente, e com certeza um dos maiores prazeres que eu sinto, pelo menos, é subir de ranking. não tem nada igual, é uma satisfação imensa porque é realmente difícil e eu me sinto desafiada o tempo inteiro pelo jogo. Impossível não jogar na minha opinião. Fala, galera do Inside, fala, Nelson. Aqui vai um pequeno trecho de uma vitória, mas é óbvio que não teria sido realizada se não fosse por equipe. Um grande abraço a todos vocês. Minha game tag é OwensurfBR e meu level atual é 270. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Minha game tag é ViktorffBR e tenho 450 horas no jogo no nível é 280. Eu amo esse jogo por causa da cooperação que a gente tem que ter de equipe. São seis membros da equipe e os seis membros da equipe devem fazer sua parte. Todo mundo tem que fazer seu objetivo e é por isso que eu amo tanto Overwatch. Independente como se joga vai ter um jeito pra você. Valeu, galera. E bom, o programa vai chegando ao fim mas esse aqui é o último antes da E3 e eu não vou por conta do Baby mas vocês dois vão. Como é que vai ser essa cobertura? Então, a partir de segunda-feira, dia 12 a gente vai ter vídeo todo dia na Dash bonitinho pra você ver o que que tá rolando na E3 como que tá o stand os jogos Scorpion o que que vocês ganham de loot. Pois é. E ó, lembrando o seguinte a gente já gravou um episódio do InsideCast falando sobre a E3 depois que a gente voltar a gente vai ter mais um episódio especial do Inside sobre a E3 e pra fechar um InsideCast também pra gente discutir o que rolou na E3 então vai ter muita E3 daqui pra frente. Beleza? Tchau, gente. Até. Gostinho de quer mais, né? Gostinho de overwatch. Eu não ganhei. Hum, também não. Não deram pra grata. Gostinho de overwatch é o que? Bom pra criançada. Bom, mas não pra mim. Bom pros outros. Gostinho de overwatch. Legenda por Sônia Ruberti